Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui do outro lado morrendo de saudade de vocês, mas esse é o momento de a gente ficar em casa, combinado? Por isso eu vou contar uma historinha pra vocês do Pedro Vira Porco Espinho de Janaína Toquetada. Essa historinha fala um pouquinho dos sentimentos, vamos aproveitar que a gente está em família e mostrar um pouquinho dos nossos sentimentos, combinado? Vamos lá? Pedro Vira Porco Espinho. Pedro é o menino assim. Ele gosta de desenhar, gosta de dinossauro, gosta de brincar com os amigos, de receber muito carinho. Mas, quando sua irmã pequena começa a chorar e ele perde seu carrinho, Pedro Vira Porco Espinho. Se a sua mãe chega atrasada na porta da escola na hora da saída, porque errou o caminho, Pedro Vira Porco Espinho. Se tem casamento da Titi e festa da prima e Pedro quer ficar sozinho, Pedro Vira Porco Espinho. E na hora de dormir, Pedro quer brincar de pega-pega em vez de voltar para o seu ninho, Pedro Vira Porco Espinho. E se cai maior o touro, na hora dele ir para o parquinho, Pedro Vira Porco Espinho. Mas, se abre aquele solzão na hora dele ir para o parque, ganha bolo de chocolate e um abraço da avó, Pedro Vira Porco Espinho. Rapidinho, rapidinho. Essa foi a história do Pedro Vira Porco Espinho de Janaina Toctaga, que eu contei para vocês agora, tá? Curtam à vontade e daqui a pouco tem atividade para vocês. Beijão no coração de vocês.